Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim indicar pra vocês 5 histórias de demônios pra você ler no Halloween. Eu tentei dar uma misturada aqui, tá? Peguei algumas que são a vibe terror mais clássico e algumas que são mais leves, tá? Mas os dois critérios que eu acabei usando aqui foi a questão de ter um demônio presente e ser uma situação de possessão demoníaca. Pra quem gosta de indicações de livros com alguma criatura sobrenatural específica, aqui no canal já tem dois vídeos desse tipo, que um é com vampiros e outro com fantasmas. Posso deixar esses vídeos no box de descrição pra vocês darem uma conferida também. E como vocês sabem, todo ano eu faço o especial de Halloween aqui do canal, né? Onde vão tá saindo aí vários vídeos temáticos. Esse ano já tá saindo, estou montando uma playlist bonitinha pra vocês e eu posso deixar aqui no box de descrição, pra quem é novo e que vai se inscrever agora no canal, as playlists com o especial de Halloween dos anos anteriores, tá bom? Mas, enfim, não esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. E lembrando que os links dos livros que eu estiver citando vão estar no box de descrição, né? Junto com os vídeos. E caso você se interesse por algum deles ou por qualquer outra coisa que você queira comprar no site da Amazon, comprando através desse link você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Enfim, indo agora direto pras indicações, né? Vamos começar aqui com um clássico de possessão, tá? Porque não teria como fazer um vídeo sem mencionar esse livro, que no caso é o quê? O Exorcista. Aqui a gente vai conhecer uma atriz que ela começa a ter que lidar ali com as mudanças de comportamento da filha dela de 11 anos. Ela vai levando a criança em vários médicos e tudo parece falhar, até que ela chega num momento de desespero que ela recorre à religião. E ela vai atrás de um padre pra ver se esse padre consegue resolver o problema da filha dela. Então esse padre vai estar tentando ajudar ali na situação, né? Mas ele vai ter que lidar com algumas questões próprias, tá? Porque a fé dele já tá abalada há um tempo. Eu sei que muita gente deve ter as imagens do filme na cabeça, porque o filme acabou ajudando a popularizar essa história. Mas, gente, não é só sessões de exorcismo, tá? Tem toda uma investigação antes disso acontecer. Porque a gente acompanha o desespero dessa mãe indo atrás dos médicos e indignada de como que ninguém consegue responder o que a filha dela tem. E a gente acaba vendo ela se deteriorando, sabe? De preocupação mesmo. O próprio padre, ele não chega logo de cara dizendo que é uma possessão demoníaca. Ele mesmo tem dúvidas, né? Talvez seja um problema psiquiátrico que a garota esteja apresentando. E o livro se sustenta bastante nessa questão de religião versus ciência, porque tá todo mundo ali em dúvida, sabe? E tem alguns momentos que você acha essas dúvidas bem plausíveis. E em paralelo a isso, ainda é um livro de investigação, né? Mesmo policial. Porque a gente tem um detetive investigando em torno da situação, porque já aconteceram as mortes estranhas ao redor dessa casa, dessa família aí. E esse cara tá sempre ali rondando, tentando descobrir se tá acontecendo alguma coisa. O livro realmente é incrível, não é à toa que ele é tão elogiado. A escrita dele é muito fluida, é muito imersiva. É essencial pra quem gosta de histórias de terror. Inclusive, gente, eu tinha muito medo de ler esse livro, tá? Inclusive, quando eu li, eu só lia de dia, porque eu tinha um pouquinho de medo da história. Mas assim, ele não é cena de terror diretão, sabe? Ele tem toda essa investigação e tudo mais. Então, não é uma história que vá dar tanto medo assim. Eu acho que o medo que eu tava sentindo era porque eu tava apegada a minhas lembranças infantis. Porque quando eu era criança, eu inventei de ser teimosa e assisti o filme. Aí, adivinha o que aconteceu? Uma criança de 4 anos assistindo Exorcista, fiquei com um cagaço. Agora, o que eu estava fazendo vendo Exorcista? Não sei. Porque eu me lembro da minha mãe falando pra eu não assistir, porque eu ia ficar com medo. Eu fui lá de teimosa, tá? Mas enfim, esse é um livro essencial pra quem gosta de terror. Super recomendo pra vocês. Agora, indo pra uma HQ, que também pega bastante dessa vibe mais clássica de possessão demoníaca. Nós temos aqui o Ritual Romano. E depois de uma morte bem estranha de um bispo, a igreja se vê obrigada a recorrer ao Padre John. E o Padre John, ele é tido como um renegado pela igreja, porque a igreja considera que ele é um traidor. Então, ele acaba sendo convocado pra realizar um certo exorcismo, só que tem que ser tudo no sigilo. Porque a igreja não quer que as pessoas descubram o que está acontecendo por trás das paredes e muros sagrados. E a gente vai estar vendo esse exorcista aí tentando lidar com os próprios demônios pra tentar ajudar a solucionar esse caso. É basicamente a típica história onde o demônio vai debochar da cara do exorcista enquanto ele tenta salvar o possuído. A gente também vai ter algumas outras aparições dentro dessa história. Umas mortes meio estranhas também. É um pacote completo, né? Só que o que realmente se destaca é a questão de acontecer dentro da igreja. Algo que pra muitos pode ser comum, mas eu sinto que está mostrando o como que o ser humano é falho. O como que a fé e a religião são coisas diferentes. Que existe corrupção dentro da igreja. E aqui tudo bem que é meio que a igreja católica e tal. Mas a gente percebe que a crítica é referente a qualquer religião. Não é porque a pessoa religiosa que ela é uma pessoa boa. A gente já vai percebendo todas essas críticas e tal. Mas eu não estava esperando especificamente o plot que tem aqui no final. Inclusive foi um plot que eu gostei, que me surpreendeu, sabe? Recomendo bastante. E eu também gosto muito das ilustrações, gente. Porque as ilustrações aqui, ela tem uma vibe bem sinistra, sabe? Que combina muito com a aura da história. Então, assim, super vale a pena vocês lerem Ritual Romano também. Agora, a gente tem uma história aqui, gente, que já é pra quem tá no embalo do Natal, né? Porque o Natal já tá logo ali. Então, já fica pras duas datas comemorativas, né? De indicação. Que, no caso, é A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia, da Juliana D'Aglio. Essa é uma autora nacional. E quem já tá aqui no canal há mais tempo sabe que ela é uma das autoras nacionais favoritas pra mim. E aqui a gente vai ter uma história onde a vovó, né? A matriarca dessa família já faleceu. Só que ela gravou um vídeo e o último desejo dela era que a família toda assistisse a esse vídeo antes da ceia. Só que quando eles começam a assistir esse vídeo, a velha simplesmente anuncia que um deles, um dos membros ali da família, ela não fala qual, já está morto e que o Diabo tá dentro do corpo. E que todo mundo vai morrer. Aí pronto, né? O desespero tá enreinstalado. Eles ficam presos dentro dessa casa, sem comunicação, com nada, assim, de meio externo. E duvidando um dos outros, né? Porque ninguém sabe quem é que tá com demônio no corpo. Então, a gente já fica ali muito preso de saber o que vai acontecer. Se realmente vai todo mundo morrer. Se alguém vai sair vivo. E à medida que a história vai passando, a gente também vai entendendo o porquê que a vovó fez isso. O livro é bem curtinho, tá, gente? Dá pra ler rapidinho, numa sentada. Inclusive, eu lembro que eu li no meio de um churrasco. Porque, na época, ainda não existia a edição física. Eu comprei depois porque é um livro favorito. Só existia em versão e-book. Inclusive, o e-book é super baratinho, sabe? É algo em torno, assim, de 5 reais. Enfim, eu li super rápido, no meio de um churrasco de família. Então, assim, deu uma aura bem legal dentro da minha cabeça. Recomendo demais essa história. É perfeita pra ler no Halloween ou no Natal. E, gente, sobre a edição física, eu comprei no site da própria autora, tá? Eu não tenho link comissionado nem nada. Mas eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, pra caso vocês queiram a edição física também. E o bom é que, comprando pelo site dela, vem autografado. Então, o meu livrinho tá aqui autografado, tá? Agora, indo pra algumas histórias que são até bem mais levinhas, sabe? Mas, ainda assim, de possessão demoníaca, nós temos aqui, primeiro, um favorito pra mim. Que, assim, minha adolescência todinha aqui. Que é Garota Infernal. Sim, é o mesmo do filme da Megan Fox, né? Tanto que é ela aqui na capa. Basicamente, a gente tem uma líder de torcida que vai ali com a amiga dela num show de rock, né? E acaba acontecendo uma situação que essa banda de rock sacrifica ela em nome de ter sucesso. Só que tem alguns termos ali do sacrifício que não dão tão certo assim. Então, ao invés dela morrer, ela acaba sendo possuída por uma entidade demoníaca. E, gente, nesse caso aqui, eu indico tanto o livro como o filme, tá? Porque a história é 100% fiel. A diferença é só que, no livro, a gente acompanha mais o ponto de vista da Nid, né? Que é a amiga dela. E, no filme, a gente vê alguns outros pontos de vista também, né? Inclusive, no filme, a gente vê várias cenas que é a Jennifer mesmo, né? Que ela tá ali possuída e matando as pessoas da escola. Essa é uma história que eu acho que foi muito injustiçada na época. Eu acho que as pessoas estavam esperando uma espécie de terror e slash com algumas cenas mais sexuais. E ele não é bem isso, sabe? É uma história até que conversa bastante com o público feminino. E também vai estar trabalhando algumas questões aí no subtexto de sexualidade. E também sobre amizades tóxicas. Então, assim, eu super recomendo tanto o livro quanto o filme pra vocês, tá? E ainda falando de amizades, temos aqui também o último livro, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Não vou falar tanto sobre esse livro aqui, porque tem resenha no canal, tá? Então, eu vou deixar a resenha aqui nos cards e no box de descrição pra vocês assistirem depois. Esse livro aqui, eu me lembro que na época eu vi algumas pessoas reclamando dele, porque achavam que ele ia ser mais terror, sabe? E ele não é. Ele é um livro mais divertido. Ele tem até uma linha, assim, meio que voltada pra comédia. Mas, assim, gente, sério que vocês estavam achando que ia ser um terrorzão com essa capa? Cara, eu olho pra essa capa e eu penso, tipo, cara, é um TI, com certeza. E é isso que ele é. Ele traz, sim, os elementos clássicos da história de possessão, né? Porque aqui a gente vai ter um grupo de amigas que elas vão pra uma noite, assim, num lago. E uma dessas garotas acaba sendo possuída. E aí vai caber a melhor amiga dela tentar resolver essa situação. Mas é muito perceptível que vai ser um livro muito mais sobre a amizade dessas duas garotas logo no início, gente. O primeiro capítulo, ele é até fofo, sabe? Porque mostra elas ainda crianças se conhecendo. Eu gosto que ele tem umas cenas que são, assim, bem clássicas, no sentido de dar vomitada em cima dos outros, sabe? Tem umas coisas assim. Mas ele não é um livro que chega a ter tanto sangue, que chega a ter tanta morte. Só que ele tem esse demônio, né, no corpo da menina, indo pra escola e manipulando as pessoas. Aí você vê as tragédias acontecendo e ele nem precisou matar ninguém. Ele não precisou fazer nada. Ele foi só, foi lá, falou e as pessoas que se encarregaram de fazer as próprias tragédias. Então a gente acaba vendo essas pessoas e a própria Gretchen, né, que é a menina que tá possuída, sendo torturada lentamente. O livro também tem várias cenas cômicas, então eu realmente me diverti lendo essa história. A parte final, né, que é efetivamente o exorcismo, ela é até bem engraçada. E também gostei porque o autor, ele não se aprofunda tanto, tá? Mas ele traz algumas críticas a respeito de diferença de classe social, algumas questões religiosas. Afinal de contas, as meninas estudam numa escola católica. E alguns comportamentos e preconceitos ali bem presentes nos anos 80. Tem aí cenas fofas de amizade dela. Inclusive, eu torci bastante por essas duas meninas, tá? Realmente foi uma leitura que me agradou bastante e que eu super me diverti. Enfim, não vou falar mais. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, no box de descrição. E no vídeo eu também comentei sobre a adaptação, né? Que nesse caso aqui, eu não gostei. Mas aí vocês vão ter que assistir o vídeo pra saber o motivo do porquê que eu não gostei da adaptação e eu amei tanto o livro. E bem, gente, essa aqui era as minhas indicações de livros com demônios, focada especificamente na possessão demoníaca. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros ou indiquem outras histórias. Não precisa ser necessariamente de possessão, mas deixe que seja com demônio. Tá valendo a indicação, tá? Só a profecia que não precisa indicar porque eu já estou lendo. Não coloquei a profecia aqui porque não é exatamente uma possessão. Na verdade, a criança é o próprio capeta, né? Não é o próprio demônio ali. Mas, enfim, a gente conversa sobre a profecia no vídeo de leituras do mês, tá? E bem, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscreva se você não for inscrito pra não perder o especial de Halloween que vai estar acontecendo aqui no canal. E tem outro avião passando. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!